Pois é, meu amigo Israel Espíndola queimou a largada e eu tenho justamente essa pergunta pra você. Você já ouviu falar alguma vez na vida no que é a tal chamada rotina skincare? O Israel não sabia, né? O termo tá super em alta, principalmente no TikTok, no Instagram, com as influenciadoras digitais que falam sobre o segmento da beleza nas suas páginas. O skincare nada mais é do que manter os cuidados diários em prol da saúde da nossa pele, em especial do rosto. Aí eu te pergunto, você aí de casa, será que pra manter uma rotina skincare é um gasto mais caro? É possível caber no meu orçamento? Ou isso aí é só pra quem tem dinheiro sobrando? Vamos descobrir então na reportagem que eu trouxe pra gente. Skincare é uma rotina de cuidado com a saúde da nossa pele. E isso acabou virando uma tendência, quase que uma moda entre todos nós, por conta dos influenciadores digitais e de alguns famosos que passaram a compartilhar nas suas redes sociais essa tal rotina de manter os cuidados com a pele. O problema é que os famosos e os influenciadores digitais compartilhavam os produtos e as marcas que utilizavam. Muitas vezes, produtos caros, que parecia ser impossível. Nós também conseguimos, do lado de cada telinha do celular, fazer a rotina skincare com um orçamento mais apertado. Mas será que é possível manter a rotina do skincare com produtos mais baratos e de qualidade e ainda assim ter uma pele mais saudável? O se dá no orçamento da Karen está cabendo. Mais produtos eu comecei a testar os mais baratinhos, depois eu fui evoluindo, eu tô sempre testando alguma coisa nova. Você tá sempre trocando demais, né? Sim, não fico assim, sempre nenhuma, porque às vezes tem alguma novidade no mercado, então eu tô sempre de olho. Na época que eu tava na faculdade eu era maquiadora, então já tinha um pouco de conhecimento de alguns ativos, de produto que precisa ser usado pré e pós maquiagem, então já a partir de aí eu já conheci alguma coisa. Mas ainda não tinha uma rotina igual eu tenho hoje. Pela manhã, quando eu acordo, eu lavo o rosto, passo um protetor solar, ou no caso agora eu tô testando um protetor solar que é hidratante também, um hidratante para a erva dos olhos e vitamina C, que é o passo a passo da manhã. A Karen não gasta mais que 20 minutos para higienizar e hidratar a pele dela pela manhã e ao final do dia, quando retira a make. A gente sabe que tem alguns produtos que são muito bons no mercado, que tem um valor bem acessível, tem produto de farmácia que é muito melhor que produto caro de marca e é muito rápido. Antes eu não fazia porque eu achava que ia ser assim também muito difícil, que eu ia ter que deixar um tempo da minha rotina para fazer. Mas como eu passei a fazer, e eu já costumo, já faço bem mais rápido, então não atrapalha. É igual escovar os dentes. Isso. Ela acordou, lavou o rosto, hidratou, passou para o protetor solar, então é bem básico e bem rápido, dá bastante efeito. Mas a Karen admite. Nunca usou um produto prescrito por um especialista. Ela testa o que vê nas redes sociais. Eu nunca fui na dermatologista. Eu sempre pesquisei por conta própria. E na internet também tem muita dermatologia falando sobre isso, fazendo vídeo. No Instagram tem muita doutora falando sobre isso. Então, a gente tem um pouco mais de acesso. Mas é uma consulta específica, porque eu nunca tive nenhum problema muito grave de pele. Então, eu nunca consultei com dermatologista. Tem muita coisa também que dá errado, né? Que a gente faz e acaba não dando muito certo, não tendo resultado. Mas é por isso que eu estou sempre testando algum produto, para ver se adapta. Já passou produto em renda? Já. Já usei produto que deu alergia, que deu queimadura. Já tive queimadura de sol por esquecer de usar produto ou passar na ordem errada. Então, já aconteceu. Mas afinal, será que dá para confiar em tudo o que vemos nas redes sociais? Levamos o questionamento à dermatologista Nayara Dalacqua. Eu acho que as pessoas se perdem. Então, uma diquinha importante para vocês. Se vocês saírem comprando tudo o que as blogueiras indicam, tudo o que você vê. Às vezes, vai numa farmácia, numa loja de cosméticos e sai comprando um monte de cosméticos, hidratante, protetor solar. Aí você chega na sua casa, olha o seu banheiro ou o seu quarto, está lotado de produtos. E aí você acaba não gostando ou não ficou legal na sua pele. Uma dica importante, não faça isso. Somem o que você tem em casa para você ver a quantidade em valor. Às vezes, você ter um profissional te acompanhando e te orientando, acaba saindo mais barato. E faz um tratamento personalizado. Você consegue uma rotina de skincare mais satisfatória. E aí faz uma compra mais inteligente. Faz uma compra inteligente, com certeza. A especialista é categórica. Diz que é sim possível utilizar poucos e bons produtos em uma rotina skincare sem comprometer o orçamento. Mas para ter um bom resultado, o ideal é passar por um especialista e saber corretamente como é o passo a passo de uma rotina skincare. Mas o básico é, você lava, tenha um sabonete específico para a sua pele, se a sua pele for oleosa, mista ou seca. Depois de lavar, retire a maquiagem ou pode retirar a maquiagem e lavar também. Use água micelar ou demaquilante à base de água. Nunca use óleo porque o óleo fica resíduos na pele. Após a lavagem e remover os resíduos que ficaram na pele, é importante você hidratar. Hoje a gente tem hidratantes à base de vitamina C, ácido hialurônico, vitamina B3. Isso varia de acordo com cada paciente. E depois da hidratação, vem um protetor solar ou os ácidos que a gente utiliza no período noturno. E depois da hidratantes à base de vitamina C, ácido hialurônico, vitamina B3.